Roberto, então você sempre quis escrever um livro? Sim, sempre foi minha vontade poder contar um pouco da minha história e as minhas experiências no mundo canino. Mas também, ao mesmo tempo, essa correria, as viagens, o trabalho, todos os compromissos que envolvem a gente no dia a dia e a falta também de encontrar uma pessoa que entendesse isso e que pudesse dar credibilidade a esse trabalho, né? Fizeram com que isso demorasse para acontecer. Mas, talvez por coincidência ou por destino, ou pelo... Eu não sei explicar isso, eu acabei conhecendo a Kátia num evento em Medianeira, no Paraná, onde eu já conheci o esposo dela. E acabamos nos conhecendo, e ela é psicóloga, e acabamos conversando muito sobre essa área, a psicologia canina, a psicologia humana, e veio dela essa ideia. Ela que me disse, Roberto, eu preciso colocar isso num livro. E aí eu acabei contando para ela, realmente eu preciso, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei escrever. Eu não consigo passar essa minha experiência para o papel. Então, se criou esse ambiente naquele encontro, e começamos a conversar algumas vezes, e eu questionando ela, e eu senti também um pouquinho, que ela dizia para mim, mas você tem certeza que você quer que eu escreva? E eu fui dizendo para ela, não, é você, eu tenho certeza que é você. E agora, a gente está aqui, reunido na Terra dos Cães, durante três dias, colocando tudo isso no papel, para que a partir de agora, isso possa realmente vir e se transformar num conteúdo que possa mudar a vida das pessoas com seus cães. Roberto, você fala muito em energia, né? A energia tua e da Kátia bateu, enfim, foi aí que as coisas começaram a acontecer, de verdade? Foi assim mesmo que aconteceu. A nossa energia bateu no momento que a gente se conheceu. Parecia que a gente já se conhecia há muito mais tempo, e através de uma conversa simples. Mas eu percebi que quando eu comecei a contar essa história para ela, uma pequena parte dessa história, porque foi muito rápido, né? Que ela realmente ficou instigada, intrigada, ou curiosa para saber mais, e para também poder colocar um pouco do conhecimento dela na área da psicologia humana. Porque eu percebi dela que ela realmente entendia que eu estava trabalhando pessoas através de uma maneira totalmente diferente da dela, mas que o resultado era parecido. O resultado final disso. Então eu achei muito legal, porque normalmente as pessoas têm um preconceito contra a psicologia canina. Primeira coisa que perguntam, ah, mas qual é a tua formação em psicologia? Né? Da onde que você tem essa técnica? E eles não entendem que não é uma técnica. Na verdade, é você aprender a sentir o cão, se comunicar com ele de verdade, porque o cachorro nunca vai mentir para você. E um desafio que eu tive nessa história, foi quando ela chegou aqui na terra dos cães, nós começamos a conversar e eu senti um bloqueio entre a psicologia canina e a psicologia humana que ela está acostumada a trabalhar. Então eu tive que desafiar ela ontem aqui e coloquei ela frente a frente com os meus cães. Inclusive com o meu cão de guarda, que é o John, que toda a minha equipe tem medo quando vem aqui gravar. E todo mundo fala, ele está preso, ele está preso, não vai soltar. E eu fiz ela ontem ter esse desafio. Por que eu fiz isso com ela? Porque ela não teria condições de escrever essa história e colocar sentimento mesmo e também poder aplicar o conhecimento dela na psicologia humana se eu não conseguisse fazer com que ela sentisse os cães. porque psicologia canina é sentir. Cátia, esse livro não vai ser escrito na primeira pessoa, então. Não é o Roberto contando a história. É você contando a história do Roberto? Como é que vocês imaginaram? Hum, a história... Tudo isso está sendo estudado, né? Porque colocar em primeira pessoa também seria muito interessante, né? Mas contar a história, acredito que para o público se envolver um pouco mais, contar a história, mesmo que ele narre os detalhes, né? Porque a riqueza do detalhe é essencial, principalmente no que ele viveu com os cães dele, né? Vai atrair, vai ser muito interessante para o público se atentar e se envolver com a história. Como é que é que se junta psicologia canina e psicologia humana? Partimos do que todos somos humanos. E que o Freud, que é o autor que eu mais sigo dentro da psicologia, ele, em primeiro lugar, dizia Prefiro a companhia dos cães do que dos homens, né? Então, a partir daí, já tem uma grande identificação, né? Sabendo que é muito complicado lidar com o ser humano. O ser humano é capaz de muitas aberrações devido a seus conflitos, né? E por isso que juntar a psicologia do animal, o que ele diz aí, né? Trabalhar com energia e reabilitação de um animal, tem tudo a ver com o ser humano. Porque a gente precisa saber lidar com o cão e saber lidar com as nossas emoções. E isso é um grande desafio. Então, aliar os dois, né? Poder olhar para o cão com a sua energia e olhar para o ser humano com a sua energia, quando a gente conseguir promover essa reflexão do quanto um está relacionado com o outro, acho que vai ser a maior riqueza. E essa vai ser a junção da psicologia, comportamento humano, refletida ali no nosso cachorro. Como é que está sendo, para você particularmente, assim, essa empreitada de escrever um livro e ter esse contato tão direto com o Roberto, conhecer tudo isso? É uma experiência única, primeira. Eu já escrevi muitas coisas, mas não um livro, né? Então, mas sou uma leitora, tenho minha leitura diária e minha leitura semanal e minha leitura constante na vida. E falei para o Roberto que principalmente a escrita de Freud é uma escrita que atrai, que seduz e que ensina a simplicidade, né? Então, esse primeiro instante escrevendo e podendo escrever sobre amor. Amor, nobreza, respeito, fidelidade, que é o que o cão passa, né? Está sendo uma experiência única, porque dá para sentir a energia, dá para sentir a energia dos cães aqui, dá para sentir aquilo que a gente tem a possibilidade de conquistar, que não é fácil, é trabalhoso. Mas que para o cão é mais fácil, a gente consegue, claro, trabalhar um cão muito mais rapidamente, mas trabalhar a emoção dos homens, que pensam que dando regalos, bolachinha que a gente dá, trabalhar isso no ser humano é muito mais difícil, é muito mais complicado. Então, eu acho que a satisfação está vindo disso, da simplicidade de um retorno ao momento que cada um de nós viveu na nossa infância ou que tem lá dentro da sua casa, né? Essa vai ser a mágica e está sendo mágico. E o legal é que isso tudo está nascendo aqui na terra dos cães. É isso, a semente foi plantada em Medianeira com essa sincronicidade, esse instante que aconteceu, num final de festa onde a gente se encontrou e eu não parei de questionar ele e eu me emocionava quando ouvia ele falar, porque eu também sou uma admiradora dos cães e tenho os meus, mas vendo que ele tocava muito mais profundo ali, né? Isso foi fantástico, de emocionar mesmo, porque diante do meu paciente eu não me emociono, eu não choro com ele, mas o que estava acontecendo, o que o Roberto fala em relação à energia dos cães, que é uma energia pura e nobre, a gente trocou muito essa palavra aqui, que é nobre o que vem do cão. O respeito, a fidelidade, enfim, o poder de cura deles, né? Isso é a marca do que vai estar escrito no livro e de que sim, a gente conseguiu costurar melhor ainda aqui dentro da terra dos cães. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL